Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília, cerimônia com a participação do presidente Michel Temer. Será assinada a liberação de recursos para o programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral. Acompanhe. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do presidente do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, Marcos Antônio Magalhães. Senhor presidente, Michel Temer, meu caro ministro Medonça Filho, em nome do qual salvo dos outros ministros presentes, senhores parlamentares, governador de estado, caros secretários e secretários de educação presentes, maciçamente presentes, educadores, estudantes, público em geral, muito bom dia a todos. Se nós questionarmos hoje qual o papel da escola na sociedade, já existe entre os especialistas uma razoável convergência desse papel ou desses papéis. O primeiro deles é o de transferir para as futuras gerações o conhecimento acumulado pela humanidade. O segundo papel é formar um jovem capaz de gerar riqueza econômica para si e para a sociedade. ou seja, um jovem produtivo. Só quem adquire a sua independência econômica pode falar que é uma pessoa efetivamente livre. E em terceiro lugar, terceiro papel, formar um jovem com pensamento crítico, com pensamento lógico, capaz de discernir e, como consequência, capaz de fazer as escolhas políticas certas, fortalecendo desse modo a democracia. São esses, então, os três principais papéis de uma escola. E se nós olharmos o desempenho da escola brasileira ao longo do tempo, nós temos falhado miseravelmente na consecução desses objetivos. Basta olharmos os indicadores que nós temos. Foi partindo dessas premissas que há 14, 15 anos atrás, nós começamos lá em Pernambuco um movimento de criar um novo modelo de escola que produzisse o jovem com essas características. Surgiu, então, o que chamamos hoje da escola da escolha e o modelo parte de um projeto escolar que se traduz no currículo e que se traduz, então, em tempo. Quer dizer, escola em tempo integral não é um objetivo em si. É um meio para se conseguir atingir aquele papel que a escola tem que desempenhar. É importante que se entenda o conceito. Projeto escolar, currículo, tempo. E se nós olharmos o que foi feito nos últimos pouco menos de dois anos sob a liderança do ministro Mendonça Filho. Primeiro, com a reforma do ensino médio, livrando o Brasil de um modelo anacrônico, o modelo jabuticaba, que gerou resultados desastrosos nas últimas décadas. E a reboque dessa reforma, uma política de incentivo, de fomento, à implantação de escolas em tempo integral do ensino médio. fundamentada em resultados objetivos. Onde Pernambuco foi o ponto de partida, mas esse modelo já está em 17 estados hoje da federação e outros modelos nos 27 estados. Então, é importante que se levem em consideração resultados objetivos para que nós possamos dar os passos seguintes. E essa política trouxe essa abertura para que os estados possam efetivamente avançar nessa direção. Por que, ministro? Quando se fala em escola em tempo integral, no Brasil, senhor presidente, parece que nós estamos descobrindo a pólvora. escola em tempo integral existe no mundo desenvolvido desde sempre. Há séculos que Estados Unidos e Europa, as escolas são em tempo integral. Nós estamos muito atrasados como país. E não é por ser integral, é porque nós precisamos de mais tempo para desenvolver o jovem para o século XXI, principalmente, onde metade dos jovens que entram no ensino médio enfrentarão desafios em profissões que nem existem hoje ainda. e essa escola tem que ser diferente, ela tem que ser criativa, ela tem que ensinar o jovem a aprender a aprender. Esse é o conceito. Então, eu gostaria de, nesse momento, à luz dos resultados obtidos, e se eu considero o Pernambuco como referência, que é o estado que tem a maior densidade de escolas de tempo integral do país, 400 escolas praticamente, mais da metade da rede, onde há redes regulares no Brasil. Nós perdemos, a cada três anos, meio milhão de jovens, um milhão e meio de jovens, meio milhão por ano por abandono escolar. É uma catástrofe. É uma catástrofe. Cerca de 15% ao ano de abandono. E as escolas integrais, do nosso modelo, a taxa de abandono, senhor presidente, é inferior a meio por cento. Então, o meu pleito aqui agora, o meu pedido, é que nós não paremos por aí. Tivemos duas portarias para implantar 500 escolas cada uma. Iniciamos em 2017, agora em 2018. Que não paremos por aí. E o nosso pleito é que uma terceira portaria seja realmente editada no curto prazo para que nós possamos avançar com mais 500 escolas dentro da mesma concepção que a minha instituição e meus parceiros do Instituto Sonho Grande, do Instituto Natura, nós ajudamos os estados a implantar essas escolas sem nenhum ônus para os estados. É recurso privado das nossas instituições e nós nos comprometemos a continuar dar a esse apoio a todos os estados. Eram essas minhas palavras. O último comentário que às vezes eu escuto. Se alguém acha que escola em tempo integral é cara, experimente o custo da ignorância. Muito obrigado. Ouviremos nesse momento as palavras do governador do estado do Ceará, Camilo Santana. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o excelentismo do senhor presidente da República, presidente Michel Temer. Cumprimentar o ministro do Estado da Educação, ministro Mendonça Filho. Cumprimentar o ministro da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha. Cumprimentar, gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara e os deputados em exercício, o Fábio Ramalho, deputado Fábio Ramalho. Cumprimentar o presidente do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, Marcos Magalhães. Queria cumprimentar o meu secretário de Educação do Estado do Ceará, que é o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado, de Iván Alencar. Queria cumprimentar todos os educadores, estudantes do Brasil, em especial do meu Estado do Ceará. Cumprimentar aqui a imprensa, aqui presente. Senhor presidente, senhor ministro, primeiro, eu queria cumprimentá-los, além de cumprimentá-los, parabenizar pela iniciativa do governo federal, pela implantação de apoio à implantação das escolas de tempo integral de ensino médio nos estados brasileiros. Eu considero essa uma das mais importantes ações do governo federal, porque não só ele apoia e dá oportunidade para jovens brasileiros, mas ele, nós estamos enfrentando um problema gravíssimo no Brasil, que é o problema da violência. Grande parte, hoje, da violência brasileira é em detrimento de jovens que são aliciados pelas drogas, pelo mundo do tráfico e a oportunidade da escola de tempo integral é garantir proteção, além da oportunidade para esses jovens, a proteção desses jovens na sociedade brasileira. Portanto, eu quero aqui parabenizar, dizer que o Ceará, ele iniciou há dez anos atrás uma experiência de olhar primeiro, fundamentalmente, para o aluno do ensino fundamental, porque se o aluno do ensino fundamental não estiver bem preparado, ele já chega comprometido no ensino médio e o Ceará lançou um programa que foi reconhecido nacionalmente, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, uma pactuação com os municípios cearenses, e vocês terem uma ideia, há dez anos atrás, o Ceará, pela avaliação do SPAES, nós tínhamos apenas pouco mais de 30% dos alunos alfabetizados na Idade Certa, e agora, em 2017, nós alcançamos quase 90% dos alunos do Ceará estão alfabetizados na Idade Certa, em dez anos, essa foi a grande revolução que o Ceará fez na educação no ensino fundamental, com valorização, com reconhecimento, com premiação, com pactuação com os municípios cearenses, e no último IDEB, divulgado pelo Ministério da Educação, mostrou que esses resultados das 100 melhores escolas públicas do ensino fundamental do país, 77 foram do estado do Ceará, as 24 primeiras, o estado do semiário nordestino, que tem hoje os resultados das melhores escolas do ensino fundamental, e o Ceará passou a pensar na escola profissionalizante, vocês terão ideia, presidente, em 2006, o Ceará não tinha uma só que a escola profissionalizante, ano passado, eu inaugurei a de número 117, tem todas tempo integral, inclusive onde o estado paga uma bolsa para o jovem no último semestre para fazer um estágio remunerado na iniciativa privada, porque a dificuldade do primeiro emprego do jovem, então são essas experiências, e agora, quando eu assumi o governo em 2015, o Ceará não tinha uma sequer escola regular de ensino médio tempo integral, começamos com as 26 primeiras em 2016, e ficamos muito felizes quando o ministro Mendonça, ele anunciou e lançou o edital das primeiras 500 escolas para 2017, o Ceará foi o estado que alcançou o maior número de implantação de escolas em 2016, então passamos para 71 escolas em 2016, regular de ensino médio, e esse ano, esse ano são mais 40 escolas, aliás, o Ceará também passou a ser o primeiro em número de escolas a ser implantadas esse ano em 2018, portanto, vamos passar para, juntando com as escolas profissionalizantes que também são tempo integral, vamos passar para quase 33% da rede de ensino médio do estado de escolas em tempo integral, e a nossa meta é, a exemplo de Pernambuco, alcançar, superar os 50% a curto prazo, e esperamos que o governo federal continue com esse grande programa de estimular a escola em tempo integral como oportunidade para os nossos jovens brasileiros. Esse é o grande caminho, nenhuma nação no mundo construiu oportunidades com igualdade e desenvolvimento sustentável sem investimento forte na educação. Esse é o grande caminho que nós acreditamos, quero aqui parabenizar o trabalho do ministro Mendonça nesses seus dois anos de atuação à frente do ministério, pela discussão, pelo debate, pelo apoio que tem dado aos estados e municípios, e parabenizar o governo federal pela iniciativa dessa implantação, desse apoio para a implantação das escolas tempo integral de ensino médio em toda a rede pública do país. E dizer também, presidente, que é interessante no Ceará que nós criamos uma estratégia muito parecida com o Pernambuco, não é um processo eletivo nas escolhas da disciplina, ou seja, não é só a repetição da grade curricular de um período para outro, ela tem a opção, os próprios alunos têm a opção de selecionar as disciplinas ou as ações que eles pretendem fazer durante o segundo tempo do tempo integral. porque nós precisamos ter uma escola atrativa, uma escola que possa estimular e um ponto fundamental que nós estamos discutindo hoje no Ceará e entre os governadores do Nordeste é a questão da evasão. Apesar de que o Inep divulgou o último resultado do Inep, mostrou que o Ceará é um dos estados que mais diminuiu a evasão na rede pública e também, não só a evasão, como repetição, que é um grande problema hoje no país. o abandono do aluno da escola do ensino médio e a escola fundamental. E agora, no Ceará, nós lançamos um programa que é Abandono Zero, uma pactuação com os municípios, tanto para garantir que nenhum aluno da escola do ensino fundamental, como também a rede estadual, o aluno desista da escola, porque grande parte desses jovens que desistem da escola, muitas vezes, entram no mundo do crime, aliciados pelo mundo das drogas e, infelizmente, é esse problema da violência que nós estamos enfrentando hoje no Brasil. Portanto, eu quero aqui agradecer o apoio que o governo federal tem dado aos estados em nome de todos os governadores e parabenizar ao Ministério da Educação por essa iniciativa e que possa se prolongar pelos próximos anos no fortalecimento da educação média do Estado do Ceará. Muito obrigado. Em seguida, ouviremos as palavras do Ministro de Estado do Ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho. Bom, eu quero saudar, inicialmente, o Presidente da República, Michel Temer, saudar o Presidente da Câmara dos Deputados em exercício, meu colega de Câmara, deputado Fábio Ramalho, cumprimentar o Ministro de Estado da Casa Civil Eliseu Padilha e, por intermédio do Ministro Padilha, eu quero cumprimentar toda a equipe de governo aqui presente, saudar a presença do governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, e dizer da alegria, governador, de ter a sua participação neste ato que mostra claramente o valor da educação para a transformação da realidade social do país e a necessidade de que se tenha consciência de que o pacto pela educação está muito acima das divisões políticas. tem que ser algo que una e reúna todos os homens e mulheres de bem do Brasil. A educação está num plano superior e a sua ação como governador do Estado do Ceará, sua ênfase, sua dedicação mostra claramente essa sua dedicação a essa causa que é do Brasil. Saudar o senador da República, Pastor Bel, o deputado federal, Mauro Pereira, o deputado federal, Volteni Pereira, o deputado federal, Alan Rick, cumprimentar minha equipe por intermédio da professora Maria Helena Guimarães Castro e do secretário Rossielli, tem dedicado grande atenção às políticas da educação e o secretário Rossielli com sua equipe aí muito engajado na implementação do programa de escola em tempo integral no Brasil. O presidente do Concede, secretário Idilvan Alencar, eu quero saudá-lo e cumprimentar todos os secretários e secretárias de Estado aqui presentes, especialmente de educação, que mostram e demonstram a sua adesão à causa e ao programa. O secretário de Educação Municipal e presidente da Undime Alessio Costa Lima, cumprimentando, quero cumprimentar os dirigentes municipais de educação do Brasil, abraçar meu amigo pessoal e grande líder, Marcos Magalhães, que preside o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação, parceiro nosso junto com outros parceiros que compõem entidades privadas não governamentais e sem fins lucrativos que ajudam a educação brasileira, cito Aridelmo Teixeira do Espírito Santo, que se faz presente e que tem apoiado naquele Estado as mudanças na área educacional, Mozar Neves, diretor executivo do Instituto Ayrton Senna, Carolina e Lídia do Instituto Natura, Sandro Castro do Sonho Grande, dois institutos que também cooperam nesta nossa missão, Gilmar Sossela, deputado estadual e líder na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, saudar também três alunos presentes, Bárbara, Abigail e Hamilton que simbolizam o significado transformador da escola em tempo integral. Foram alunos de escolas em tempo integral e que hoje estão aqui presentes celebrando mais esse passo na direção da transformação da educação brasileira. Como foi dito, presidente, eu vou ser objetivo na descrição do programa, até porque o próprio professor Marcos já teve a oportunidade de falar um pouco sobre o programa e os seus efeitos positivos. é um programa nacional, federal, nós apoiamos com cerca de dois mil reais por aluno ano a incorporação e adesão de escolas em tempo integral que transformam fortemente a realidade em termos de redução de taxa de evasão, abandono escolar, portanto, e ao mesmo tempo consagra uma melhora na qualidade que é um dos objetivos mais importantes para que a gente mude a realidade educacional no nosso país. Ao mesmo tempo, as escolas têm uma lógica que valoriza o protagonismo juvenil do jovem e orienta os alunos na construção do seu próprio projeto de vida e, ao mesmo tempo, também ajuda no desenvolvimento de habilidade socioemocionais a algo fundamental. Na primeira etapa do programa, ainda 2016, para ser implementado em 2017, nós atendemos no Brasil 516 escolas e totalizamos um apoio financeiro de cerca de 300 milhões de reais, garantindo de início da primeira etapa 148 mil matrículas em todo o país nos 27 estados, aí incluído naturalmente o Distrito Federal. Hoje, nós estamos assegurando, na segunda etapa, presidente, 451 escolas, disponibilizando 406 milhões de reais para o exercício financeiro de 2018 e garantindo 135 mil novas matrículas. essas matrículas se somam porque boa parte das escolas aderem para a lógica de educação em tempo integral no primeiro ano e adotam gradualmente o princípio de educação em tempo integral no segundo ano, acumulando o primeiro que já vai ser segundo anista até o final do ciclo no terceiro ano. Então, a gente está falando de 135 mil matrículas que serão em boa parte das escolas multiplicadas por três ao final do ciclo de três anos do ensino médio, o que mostra claramente algo consistentemente transformador da realidade social brasileira. O que o governo federal produziu nesses quase dois anos é algo absolutamente extraordinário, eu posso dizer. A gente tinha no censo da educação brasileira menos de 300 mil matrículas de educação em tempo integral e a sua gestão, presidente, está garantindo quase 500 mil novas matrículas nesses novos ciclos que foram assegurados com apoio do governo federal. Alguns estados conseguiram um êxito extraordinário, eu cito o exemplo do meu estado de Pernambuco com mais de 50% das matrículas em ensino médio em tempo integral no estado de Pernambuco, que é um número extraordinário. Basta dizer que a meta fixada para 2024 do Plano Nacional de Educação é que nós tenhamos 25% das matrículas, ou seja, Pernambuco já superou em 100% aquilo que está estimado para 2024 e eu fico feliz de ouvir o governador do Ceará dizer que caminha de forma muito acelerada para atingir 50% também das matrículas do nível médio no seu estado em tempo integral. Então, isso é uma pequena grande revolução, não percebida claramente, mas que vai merecer um efeito extraordinário na vida desses jovens no médio e longo prazo. Eu sempre digo que as grandes mudanças na educação brasileira, elas se deram sem nenhum desprezo aos muitos educadores que ocuparam e lideranças que ocuparam o Ministério da Educação e trabalharam em missões fortemente transformadoras da realidade social, preocupados muito com hardware, com estrutura física, com escolas mudadas, transformadas, implementadas, com novas concepções do ponto de vista construtivo. Isso é fundamental e essencial para que a gente possa ter um bom ambiente escolar, uma boa infraestrutura educacional, mas é insuficiente. Eu acho que o mais importante de tudo é o software, é o conteúdo relevante que de respeito a professores, recursos humanos e o que se consegue extrair daquela escola do ponto de vista gerencial. Então, não basta simplesmente conceber uma educação em tempo integral. Houve até certa reação, eu digo aqui de forma pública, porque alguns estados queriam fazer a escola em tempo integral o seu modo. É evidente que eu defendo como federalista que sou a autonomia dos estados para a definição das suas políticas públicas, inclusive na área da educação. Mas precisa o mínimo de senso de que a gestão concebida a partir de uma lógica nova, ela tem que ser implementada. O que é que pode significar do ponto de vista de transformação da realidade social, que um Estado pobre do Nordeste, o Ceará, para exemplificar, consiga números extraordinários na área da alfabetização. É conteúdo do ponto de vista de gestão, de adesão, de cobrança, de monitoramento, palavras que muitas vezes alguns setores da política nacional imaginam que é uma intervenção ultraliberal ou alienígena na área da educação. Mas, se não tiver gestão, não tem efetividade na aplicação dos recursos públicos. Existe desperdício, existe uma lógica que não produz os resultados esperados dentro da sala de aula. Então, eu acho, sinceramente, que a gente tem um largo e longuíssimo caminho a percorrer. Já fizemos muito em pouco tempo, como eu disse, é pouco. eu exemplificaria como legado da nossa gestão a base nacional comum curricular, que já foi entregue a primeira etapa da educação infantil até o final do fundamental, algo histórico para o Brasil. Queremos enviar ao Conselho Nacional da Educação a etapa final do ensino médio. Citaria o exemplo da reforma do ensino médio, que casa perfeitamente com a escola em tempo integral e que produzirá um caminho transformador na realidade da educação brasileira. Inovações também na formação de professores, com a chamada residência pedagógica, que agora, nesse início de 2018, lançaremos o primeiro edital, que conviverá com programas já históricos como o PIBID, e outras iniciativas que vão na direção da melhoria da educação brasileira, como as que se referem à questão da alfabetização, que é o início da vida educacional de uma criança e que precisa ser muito bem cuidada. É o alicerce primeiro. A gente não tem alicerce. As crianças brasileiras, infelizmente, quando a gente olha os números do desempenho da Ana e da alfabetização, a gente chega a ter um corte do coração, porque crianças mal alfabetizadas ou semi-alfabetizadas ou alfabetizadas num nível tão aquém do que seria razoável, na verdade, a gente está praticamente dizendo a elas que elas não podem ter futuro do ponto de vista de vida, de vida educacional, de vida cultural, de vida profissional. A gente está ceifando as condições e os potenciais de milhões de crianças em todo o Brasil. Então, cuidar da alfabetização, governador, é algo fundamental, é o início de tudo, junto com a educação infantil, e eu quero saudar e cumprimentar o belíssimo trabalho realizado a partir do Ceará e que a gente quer replicar também para o Brasil. Eu não tenho vergonha de buscar os melhores exemplos, estejam eles onde estiverem, do Rio Grande do Sul ao Ceará, de São Paulo à Amazônia ou Amazonas, onde quer que esteja, bom exemplo na área da educação, a gente tem que exaltar, destacar e dizer que o nosso pacto é o pacto nacional em torno da educação. Muito obrigado pela oportunidade. convidamos o ministro da educação a assinar termo de liberação de recursos do programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral. senhoras e senhores com a palavra o presidente da república Michel Temer. Quero cumprimentar naturalmente a todos mas salientar a presença do deputado Fábio Ramalho presidente em exercício da Câmara dos Deputados o Eliseu Pagília Mendonça Filho o eminente governador Camilo Santana os deputados federais colegas amigos aqui presentes já relacionados os senadores e as autoridades educacionais todas que foram mencionadas amplamente pelo ministro Mendonça Filho cumprimentar também o Marcos Antônio Magalhães pela belíssima oração que fez da tribuna recumprimentar o governador Camilo Santana pelos feitos extraordinários que tem realizado no estado do Ceará este relato que ele fez no dia de hoje convalidado pela palavra do ministro da educação já é conhecido há muito tempo há muito tempo que se tem o estado do Ceará como exemplo no setor educacional cumprimentar mais uma vez o recumprimentar o doutor Marcos Magalhães porque na sua fala ele revela algo que nós temos feito ao longo do tempo ou seja colocar o Brasil no século XXI e sobre colocar o Brasil no século XXI fazê-lo perfilhar ao lado dos grandes países que há muito tempo como dito e redito já adotam o tempo integral até para contar uma brevíssima experiência Mendonça há tempos atrás eu estive na República da Coreia Coreia do Sul e lá digamos assim o doutor Marcos Magalhães ficaria felicíssimo porque todos sem exceção fazem a escola em tempo integral e não é sem razão que lá se combate aquilo que também foi ressaltado pelo doutor Magalhães que é senador Wellington que é o combate à ignorância porque lá as pessoas prosperam enormemente tecnologicamente nas várias áreas governamentais na administração na política em função precisamente da educação em tempo integral então quando nós aqui estamos pensando em hoje quase 500 mil matrículas disse o ministro Mendonça Filho mas ao longo do tempo e deixa o Mendonça no Ministério da Educação ao lado de todos aqueles que o auxiliaram doutora Maria Helena deixa um exemplo extraordinário para o futuro a revelar a indispensabilidade de nós aplicarmos a reforma do ensino continuar a reforma do ensino que se inaugurou pela reforma do ensino médio convenhamos foi o grande evento do ministro Mendonça Filho e do nosso governo eu tenho dito e reafirmado ao longo do tempo que há muitíssimos anos há 20 anos atrás eu presidi pela primeira vez a Câmara dos Deputados já se falava não é na reforma do ensino médio passou-se governador um período de 20 anos e nada da reforma ao contrário o que se alardeava e se alardeou é que os alunos tinham dificuldade em conhecer o português em somar multiplicar dividir não conheciam história enfim uma certa digamos assim um certo descaminho que não era útil para o setor educacional Mendonça me trouxe a fórmula do ensino médio a reforma do ensino médio que já havia sido discutida longamente no Congresso Nacional na Câmara dos Deputados no Senado Federal e portanto o que ele fez foi buscar os principais tópicos normativos das vários projetos que lá estavam para me dizer olha aqui Temer presidente vamos fazer por medida provisória é claro que a esta altura já houve tanta discussão que impõe-se uma medida rápida porque se apresentássemos um novo projeto de lei seria possível ou muito provável que este projeto se incorporasse aos demais e lá ficasse por muitos anos então editamos a medida provisória que como todos sabemos é um ato normativo que tem eficácia imediata houve até convenhamos contestações sobre a forma de se fazer mas o fato é que ela foi afinal referendada pelo Congresso Nacional que tem prestado um auxílio extraordinário ao Poder Executivo e logo depois me conta o Mendonça aliás nas várias solenidades que aqui tivemos vem todos os secretários da educação do país a referendar os gestos tomados pelo governo na área educacional e portanto hoje praticamente a maioria a quase totalidade aprova a reforma do ensino médio e precisamente da reforma do ensino médio é que nasce a hipótese da escola em tempo integral que faz com que o aluno convenhamos não diversifique o seu pensamento ao contrário se oriente durante todo o dia no estudo que deve fazer ao longo do período além do que convenhamos num país carente como o nosso muitas vezes se os mais carentes os mais pobres permanecem em tempo integral também recebem um auxílio social a partir da alimentação naturalmente muito muito eficiente então o nosso sonho aqui agora que estamos colocando o país no século 21 e não vou alcançá-los com os vários dados positivos que nós temos obtido no nosso governo quero apenas salientar em rápidas palavras como salientado foi pelos oradores que me antecederam o quanto se fez na educação brasileira mas dizer que há muito mais por fazer e por isso o Mendonça disse este é um começo um começo muito próspero mas um começo exemplar um começo que vai pautar as próximas gestões no sentido de um dia quem sabe ainda ainda em períodos em que os senhores e senhoras estiverem aqui nós possamos dizer olha aqui hoje no Brasil toda escola é em tempo integral acho que este é o exemplo que o Mendonça deixa presidente presidente Fábio Ramalho para todos aqueles que estão aqui e para todos os brasileiros que receberão esta notícia pela imprensa a quem também nós saudamos portanto Mendonça meus cumprimentos cumprimentos ao governador cumprimentos a todos aqueles que querem ver o Brasil cada vez mais com educação muito obrigado está encerrada esta cerimônia você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília a cerimônia de liberação de recursos para o programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral o evento contou com a participação do presidente Michel Temer segundo o ministro da educação Mendonça Filho as escolas de tempo integral mudam a realidade social do Brasil além de trazer mais qualidade para o ensino foram liberados 406 milhões de reais para implantar o tempo integral em escolas de ensino médio no Brasil a previsão é chegar a 967 escolas o presidente Michel Temer citou a importância e a necessidade da reforma do ensino médio que está sendo realizada em seu governo e nós ficamos por aqui mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações mas sobre esse assunto você confere na nossa programação continue na NBR a TV do Governo Federal a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal